Chegou 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 Num momento delicado Tudo enrolado Sentindo uma angústia te matar Quem o homem nunca quis me amar Foi se aproximando e me ganhando Os poucos se achegando Eu me acostumando E pra quem não tinha nada a ver Olha agora onde eu tô com você A gente doidão de gelo na tua cama Reza pra eu não confundir se não inflama É só amizade, mas tá louca Amiga não diz chamo sem roupa Um montão de coisas suas No meu carro Suas roupas dominando meu armário A gente virou casal sem perceber De tanto falar que não tem nada a ver Tô sabendo que na sua rua Estão nos chamando De casal do ano Quer dizer que é seu comentário A gente tá bombando A gente tá bombando Tem casal de filme americano Veja como a gente anda se beijando Quer dizer que é seu comentário A gente tá bombando A gente tá bombando Tô sabendo que na sua rua Na sua rua Quer dizer que é seu comentário A gente tá bombando A gente tá bombando Chegou Chegou No meu pé pericado Que é seu comentário A gente tá bombando